E aí pessoal, hoje quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, estamos mais uma vez aqui trazendo atualizações a respeito do rio São Francisco, na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Essas imagens foram registradas aí pelo pessoal da página Notícias da Lapa, acompanhe lá no Facebook. Bom, segundo a última medição da Chesf, realizada hoje, o rio está medindo cerca de 8,24 metros aqui em Bom Jesus da Lapa. Isso significa um pequeno aumento de 14 centímetros em relação à última medição realizada na segunda-feira. O rio continua subindo, agora num nível mais devagar, mas tem muita água ainda para chegar e para escorrer também. E segundo os dados aí das companhias, a usina de Três Marias vai liberar mais água, a barragem Sobradinho também vai liberar bem mais água, vai aumentar a vazão. Então teremos uma cheia bastante grande nesse 2022, o nosso querido rio São Francisco, o Velho Chico. E mais uma vez aí alertando a todos que moram em Ribeirinhos, né, nas margens dos rios, próxima à calha principal do rio. Tomar bastante cuidado e ficar bastante alerta para essa cheia, né, que o nível vai subir bastante em diversas regiões. E é isso aí, é mais uma atualização do canal Tubal do Vale, sempre junto com o nosso Velho Chico. Forte abraço!